Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 que eu queria mostrar para vocês aí, ó, é que a Valéria Barros, né, num evento dos amigos que eu falei para vocês, tá até aí no outro vídeo aí, que eles encontraram, né, no show dos amigos, e a Valéria Barros conversou muito com o Zezé, e ela ignorou a amante, viu gente, e se ignorou, e vocês têm uma ideia, né, na época do casamento de Zezé, estava casado com a Zilu, a Valéria também era casada, e a irmã da Valéria também era casada, né, inclusive elas tinham marido delas, né, e foi tudo na época que todo mundo estava casado, né, a Zilu com o Zezé, e elas com o marido delas lá. Então, gente, era assim, essas meninas fizeram sucesso muito cedo, né, as mineirinhas, elas fizeram sucesso muito cedo, então, toda vida, elas conhecem o Zezé, conhecem o cantor tudinho, né, então, eu sabia, assim, do relacionamento do Zezé com a Zilu, que não foi fácil, como todo mundo de nós sabe, né, elas também sabem como que foi, e elas até, ela até fez uma entrevista no podcast dizendo que não tem conhecimento com a mulher, com a atual mulher do Zezé, mas que ela gosta muito da Zilu, acha a Zilu uma mulher muito inteligente, né, muito, assim, responsável, falou muito bem da Zilu e não falou nada com a amante, né. Agora, gente, nesse show lá que vocês encontraram, vocês encontraram, inclusive a amante estava tentando conversar para ver se tirava o foco, né, da Valéria e do Zezé, né, mas não. Ela conversou muito, a Valéria conversou muito com o Zezé e a amante ficou de fora, tá, ela viu que ela não é bem-vinda nesse lugar, né, gente, porque, assim, é complicado, né, nós que conhecemos ele com a Zilu, né, sabemos que a Zilu não ficou com ele por interesse e as coisas que ela está fazendo hoje, cada dia que se passa, ela mostra quem ela é mais ainda, né, porque não tem necessidade de você gravar tudo, filmar tudo e jogar, né, fazer vídeo para os outros ver. Porque você vai contar tudo que você faz na sua casa, tudo que está acontecendo, você vai ficar contando, se torna um pouco chato, se torna, assim, sem privacidade, mas eles não importam com isso, não, a privacidade dos Zezé e da Graciele é a privacidade deles, eles dividem com todo mundo, eles dividem com o mundo inteiro, né, então eles contam o que eles gostam, como é que eles gostam, como é que eles fazem, como é que é, agacha, mostra a bunda, né, então a privacidade deles não é escondida, é, todo mundo sabe, né, mas também são as únicas que eu sei também, viu, porque é cada coisa que está aparecendo que eu vou te contar, aí vocês vão ver, gente, que a Graciele não é bem-vinda não, viu, mais uma vez, tá bom, até o próximo vídeo.